. 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 Sem inveja, sem inveja. Olha as críticas, olha as críticas. Olha o Glau, Casagrande falando Neymar. Eu não aceito, não é, eu quero ver no armado. Olha, eles estavam de pistola, isso é arma.